Acho que a questão da infraestrutura, da logística, é sem sobra de dúvida, eu diria hoje, o grande nó para o desenvolvimento do nosso país. Nós somos competitivos, a nossa produção é competitiva até a porta da fábrica ou a porta da fazenda. A partir daí, nós perdemos competitividade em relação ao mercado internacional. Ora, nós não podemos mais aumentar a produtividade e é preciso investir em outro modal de transporte, como o ferroviário e o hidroviário. Então é preciso que haja uma vontade política para que isso seja feito. Isso é um plano de governo de médio e longo prazo, isso já deveríamos ter iniciado. Lamentavelmente, o Brasil perdeu esta década deste governo que aí está, foram dez anos perdidos. Então nós temos que recuperá-lo e recuperá-lo de forma bastante acelerada. Tchau!